E em mim, foco no peito, nessa parte da cartilagem aqui, que prende a respiração da gente, ela vem um susto, a dor, e você... Só um minutinho que eu vou falar com o Lula, eu vou falar com o presidente Lula, só um minutinho. Lula, a mulher é apoiadora, ajudou pra caramba, ela fez o L, ajudou, porque é da Rede Globo, o repórter da Globo, fez campanha, segurança do Maduro, ficou na porrada, o que a gente faz? Pode, Lula? Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da tua casa. Mas não dentro das tua casa. Mas não dentro das tua casa. Em outro lugar, menos em casa. Então, como eu não tava em casa, tava na rua, na coletiva de... Então tá valendo, tá valendo, porrada nela. Mas eu não posso falar isso, eu falo isso, vai queimar o senhor. O que eu falo, então? Ah, eu falo que foi o soquinho do amor. E se ela falar merda, eu falo que é narrativa, é narrativa, né? Deixa comigo, deixa eu... Minha senhora, o Lula falou que te ama muito, que ele dá muito sentido, que ele vai conversar com o Maduro e que vai prender o agressor, porque o amor venceu. E aí